E a morrer, então é que se vê Que quem morreu fui eu e foi você Pois sem amor estamos sós, morremos nós Que pensas tu que eu sou? Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Mas se algum dia, talvez, a saudar e a verdade Eu sou o mesmo que você deixou eu Vivo aqui onde você viveu Aparências nada mais Sustentaram nossas vidas Que dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Maria Helena, és tu A minha inspiração Quem será lá quem me quer a mim? Quem será? Quem será? Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar Mas chegou o carnaval E ela não E ela não Desfilou, eu chorei Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele está doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele está doendo em mim Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim O quê, o quê? Descobri todos os sete mares Navegar eu quero A semana inteira eu fiquei esperando Pra te ver sorrir Pra te ver cantando Quando a gente ama Não vence dinheiro Só se queira amar Se queira amar Se queira amar Sonhei que eu era um de um troador Dos menos tempos que não voltam mais Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Mais uma vez Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vem, meu amor Tchau, gente Um beijo no coração Obrigado pelo carinho Foi demais Bandeira branca Eu Vem, 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 vem Vem, meu amor Bandeira Vem, 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 vem Vem, meu amor Bandeira branca Eu peço Pai 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 Pai